com a Ariane Cândido, que está acompanhando a morte de um jovem num acidente que aconteceu no residencial Alice Barbosa, ali próximo ao campus da Universidade Federal de Goiás. Ariane, já se sabe detalhes, como é que aconteceu esse acidente? Alguns detalhes sim, viu, Oloares? Essa vítima com apenas 19 anos de idade, o outro motorista com 30 anos de idade, né? Os dois se envolveram, um estava no carro, o outro na moto e infelizmente a gente sabe que na grande maioria das vezes é quem está na moto que leva a pior e foi isso que aconteceu também nesse acidente. Nós estamos aqui ao vivo com Mayra Barcelos, que é a titular aqui da DICTE, recebeu as informações que estão assim, quentinhas, né, doutora? A gente pediu para ela entrar ao vivo aqui para esclarecer, trazer todos esses detalhes para a gente. Muito obrigada pela participação. Doutora, explica o que aconteceu para esse acidente ter sido assim tão grave. Na verdade, na manhã de hoje nós fomos acionados para o acidente houve havendo uma motocicleta e um automóvel. Logo que nós chegamos lá no local, nós percebemos que o local trata-se de um local de retorno em que o condutor do automóvel teria que aguardar no acostamento para poder fazer a manobra de conversão. Entretanto, a motocicleta trafegava na via, mas por alguma circunstância, algum motivo, houve a colisão entre os veículos. A vítima ficou gravemente ferida no local e infelizmente não resistiu e morreu. O condutor do automóvel, ele inclusive foi encaminhado para o hospital. Nós nos deslocamos até o hospital e fizemos o exame do etilômetro e o resultado foi negativo. Ou seja, ele não tinha bebido, estava ali também numa via que tinha feito trevo corretamente, mas aconteceu esse acidente. É muito recente a gente trazer uma culpabilidade já? Como é que fica agora as investigações? Então, exatamente. A perícia foi feita no local. Nós vamos tentar determinar a velocidade em que os veículos estavam, até para saber se a motocicleta, qual velocidade que ela trafegava, se aquela manobra que o condutor do automóvel fez, ele fez com segurança, se ele observou o fluxo de veículos, para a gente poder tentar determinar se a culpa foi de apenas uma das partes ou se os dois em conjunto. E se ficar demonstrado ao final da investigação que o condutor do automóvel deu causa sim ao acidente por imprudência, negligência ou imperícia, ele pode responder sim por homicídio culposo. Já tem alguma imagem desse acidente? Sim, nós estamos coletando imagens no local, mas as imagens ainda estão um pouco distantes, ficam muito longe para ver, mas nós estamos tentando localizar mais imagens para tentar esclarecer melhor e coletamos nomes de testemunhas lá também. Então, todos esses elementos vão ser juntados para, ao final, a gente chegar a uma conclusão. Eu agradeço muito a sua participação. É, Olores, aquela coisa, né? Um acidente que sempre vai ter ali uma, quase sempre, né? A gente traz aqui a imprudência. De um ou do outro ou dos dois, né? Que contribuem para aquele fim, mas, infelizmente, é mais uma vida aí que se perde nesse trânsito de Goiânia. É com você. Ariane, eu sei que não está relacionado a esse caso, tem nada que ver com esse caso aí, mas eu queria que a delegada confirmasse para mim. Eu recebi uma informação de que a maioria, né? Boa parte dessas pessoas que morrem aí no trânsito são motociclistas que não têm carteira de habilitação. Isso procede? O Olores fez uma ponderação, não em relação só a esse caso, mas que ele recebeu uma informação de que tem muito motociclista que se envolve em acidente que não tem habilitação. Nesse caso, ele tinha habilitação, os dois, na verdade, né? Que se envolveram, são habilitados? Os dois tinham habilitação. O condutor da motocicleta, inclusive, tinha habilitação para motocicleta e para automóvel, categoria AB. Mas isso realmente é verdade. Nós estamos vendo várias situações em que os motociclistas que se envolvem no acidente ou os condutores dos automóveis, eles não têm habilitação. E como não são, não têm capacidade para poder conduzir os automóveis, às vezes entram nos cruzamentos sem observar, excedem a velocidade e não observam nenhuma regra de trânsito. Até porque são ignorantes sobre o assunto, porque não são capacitados para isso. É isso aí. Infelizmente, uma triste realidade, né? Pessoa sem carteira de habilitação, os habilitados já fazem tanta besteira no trânsito. Agora, imagina a pessoa que não passou pelo curso, pelo treinamento, pela qualificação. Obrigado, Ariane. Nossos sentimentos à família desse jovem, mais uma vítima que entra para essa triste estatística das vítimas de acidentes de trânsito. Obrigado. Obrigado.